Hello people, tudo bom com vocês? O nosso vídeo de hoje é um vídeo sobre transição capilar. E pra quem aí adora vídeo de cabelo, tanto quanto eu, já desce aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho desse novo momento pra mim, dessa nova situação, que é passar pela transição capilar. Faz dois anos que eu não faço progressiva, porém, acho que faz um mês que eu realmente assumi meu cabelo. Até então eu vivia de escova e babyliss. E escova e babyliss pesado, diariamente ali. E o meu cabelo já não tava mais aguentando passar por tanto secador, tanto babyliss ser queimado diariamente. Então eu fiquei com o cabelo bem danificado e o meu cabelo ficou bem duro. Mas eu já vinha de um tempo querendo realmente passar pela transição capilar. E aí eu decidi em que momento ou por que passar por essa transição. transição. Bom, tudo começou quando eu fiz a parceria com as meninas do Franz. Faz dois anos já que eu faço meu cabelo somente com elas. E eu vou deixar o Instagram delas aqui embaixo pra vocês conhecerem e darem uma olhada. Elas são especialistas em loidos e fazem um mais lindo que o outro. E quando eu fui ao salão delas conversar e tudo mais e conhecer o trabalho delas, elas me proibiram de fazer progressiva. Nada de progressiva, Jéssica, senão a gente não vai fazer teu cabelo. A gente sabe que um cabelo com progressiva não vai ficar tão loirinho, vai ficar muito danificado. Então ou você opta pelo loiro ou você opta pela progressiva. Eu acho que toda vez que eu tentei ficar morena eu não me reconheci como pessoa. E sempre foi muito estranho pra mim. Então eu optei pelo loiro. Mas, como falei pra vocês, esses dois anos foram bem intensos. Apesar de eu não estar fazendo progressiva, eu não aceitava como meu cabelo ficava. Eu não aceitava os cachinhos. Então eu sempre me senti melhor com o cabelo ou liso ou com babyliss. Melhor e mais confortável e mais confiante com o meu cabelo liso ou com babyliss. E até então eu sempre usei meu cabelo mais natural em casa mesmo, mais jogado ali. Quando eu tinha que sair eu fazia minha escova, fazia meu babyliss e saia. E toda vez que eu tava com o cabelo natural, inclusive eu nem aparecia nos stories. Pra não ver ninguém falando e tal. Então eu sempre tentei manter o mais escondido possível o meu cabelo. O que, na verdade, era uma insegurança muito grande minha. Acabou que um determinado dia eu acordei, me senti bem com o cabelo. Ele tava bem encaixadinho, tava bem bonitinho. E eu tava com muita preguiça naquele dia. Muita preguiça mesmo. Essa pandemia, ela me deixou bem preguiçosa. E eu tinha que ir trabalhar. E aí eu passei e soquei creme no cabelo mesmo pra dar uma segurada. Tava chovendo, então eu sabia que meu cabelo não ia para liso, nem com babyliss, nem nada. E aí, como meu cabelo já tava muito danificado, quando eu fazia o babyliss ou a escova, ele ficava com o babyliss, porém estufado. Ou com a escova, porém estufada. E eu não tava gostando de jeito nenhum daquilo. Aí eu comecei a realmente tentar usar meu cabelo mais natural. Quando eu vi que meu cabelo tava pedindo, pelo amor de Deus, socorro, Jéssica. E aí nesse dia eu acordei com meu cabelo mais ajeitadinho, porque eu já vinha cuidando dele. Mais contidos, cachinhos. E aí eu pensei, eu acho que hoje eu vou trabalhar assim. Peguei, arrumei o cabelo do jeito que eu sabia arrumar. Tentei arrumar do jeito que eu consegui. Porque pra gente que costuma usar o cabelo liso, ou pra quem tem cabelo liso, não tem noção do trabalho que dá um cabelo cacheado. E dá trabalho, viu gente? Gasta produto, bichinho. E aí eu tentei usar o cabelo daquele jeito. E eu saí de casa me sentindo bem insegura. Chegando no trabalho, primeiro já elogiou bastante meu cabelo. Falou que tava bonito e tal. Só que dá aquela coisa de tipo, ai será? Mas eu não acho que esteja tão bonito assim. E aí cheguei no trabalho. Cheguei na gravação. E todo mundo começou a elogiar meu cabelo. E eu comecei a ficar um pouquinho mais confiante. Porque a gente, sim, infelizmente a nossa sociedade, a gente tem o costume de depender da aprovação do próximo pra se sentir bem. O que é totalmente errado, né? Primeiro a gente tem que se sentir bem com a gente, pra que o outro fale o quão bonito a gente é. Porque se a gente não se sentir, ninguém vai achar. E apesar de eu estar com aquela insegurança, eu tinha me achado bonita pela manhã quando eu saí de casa. Então eu fui trabalhar me sentindo bonita e acabou que todos elogiaram. Um amigo nosso fotógrafo fez umas fotinhos, o Diego Silveira, também vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, pra registrar meu momento de cacheada. E aí eu postei no Instagram e apareci no Instagram falando sobre isso. E vocês adoraram, gostaram muito do meu cabelo e toda aquela sensação de pessoas me elogiando me fez eu me sentir muito bem. E com isso eu resolvi, não, eu preciso passar pela transição capilar. Eu vou passar pela transição capilar e eu vou ir devagarzinho assumindo meu cabelo. E aí usei por dias meu cabelo cachadinho, né? Arrumando do jeitinho que dava, porque eu tenho, sim, alguns produtos pra cabelo cacheado aqui, porque o G é cacheado, meu esposo, e... Então, ele usa alguns produtos. Mas o cabelo dele é um cacho diferente do meu cacho, o cacho dele é mais aberto. E o meu cacho é mais fechadinho, mais miojinho, eu brinco. E, então, eu tava usando os produtos dele ali, usando os shampoos dele, pra que eu conseguisse conter um pouco mais o meu cacho e pra que eu conseguisse assumir. E passando muito, muito creme pra dar aquela segurada. Porque como meu cabelo já vinha muito danificado de tanta escova e tanto babyliss, tanta chapinha, ele estufava muito. Então, era creme, 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 tuchos de creme pra segurar esse cabelo aqui. E aí comecei a me sentir confortável com o meu cabelo, até chegou um determinado momento em que eu falei, não, hoje eu cansei e eu vou escovar meu cabelo. Eu escovei e eu fiquei pensando, gente, mas essa não é a Jéssica que eu me tornei, não é... Não sou eu. Eu não me reconheci com o meu cabelo liso. Aí eu fiz babyliss, fiquei um pouquinho mais próxima de me reconhecer, mas eu ainda tava sentindo a falta do cabelo cacheado. O que foi o momento mais louco da minha vida, porque eu nunca senti falta de ter cabelo cacheado. E bom, falando muito sobre, mas eu acho que são momentos na nossa vida, né? Eu acho que a gente tem um momento onde a gente depende muito da aprovação do próximo, pra que a gente se sinta confortável, o que é totalmente ruim pra nós. Porque se a gente não transmitir essa confiança, ninguém vai aprovar a nossa beleza, ninguém vai aprovar os nossos cachos ou o nosso cabelo liso. Então eu acho que o primeiro passo da transição capilar, ela começa por você se sentir bem e confortável com o seu cabelo. Não é fácil, é... Ontem era um dia que eu tava me sentindo extremamente desconfortável, eu queria escovar meu cabelo, eu já queria fazer chapinha, porque ele tava mais pra liso do que pra cacheado, tava estranho, tava armado. É, ele não fica bonito todo solto. Então tem vários poréns que tá acontecendo, mas eu tô tão decidida a passar por essa transição, tão decidida a me sentir confiante e confortável com o meu cabelo, que eu tô aprendendo a lidar. Então ontem prendi, fiz um rabo de cavalo e é isso, segue a vida. Foi assim que eu fiquei ontem e hoje eu já consegui dar uma ajeitadinha melhor no meu cabelo, o que já me fez sentir um pouquinho mais confiante pra vir aqui e gravar esse vídeo. São dias, são fases, são momentos. Se você não tá confiante, prende o cabelo, dá uma respirada e tenta olhar pra dentro de si, ou se é só esse dia, tá tudo bem também. Amanhã vai ser um novo dia e lute pra que você esteja mais confiante. Faz uma maquiagem se te deixar mais confiante. O que é claro, eu já digo também, você tem que se amar sem maquiagem, não só de maquiagem. Eu aí, as últimas duas semanas, eu passei por uma situação assim, de tipo, me colocar nessa situação mesmo. É, sem escova, sem babyliss, sem maquiagem. Fiquei duas semanas sendo eu mesma e aprendendo a me amar como eu sou. E ontem, é, eu taquei creme no cabelo pra ele ficar bem cacheadinho e tal, pra eu gravar. Fiz uma baita maquiagem e quando chegou no momento de gravar, eu olhei e eu não me reconheci, sabe? Eu não me senti bonita, eu não me senti confiante. Acabou que eu não gravei ontem pro YouTube, deixei pra hoje, porque eu queria estar num dia melhor. Pra trazer um vídeo que fala tanto de se encontrar. Mas a gente tem que aprender a se amar, sim, de todas as formas. Maquiada, não maquiada, com cabelo natural, com cabelo escovado. E o que eu tenho usado, gente, pra conter meus cachos e pra me deixar mais feliz com eles? Eu tenho usado, é, nos últimos dias, e tô amando, essa linha da Salon Line SOS Cachos. Eu tô gostando bastante e o que eu gosto mais da linha da Salon Line é que não é testado em animais e ele é vegano. Então, sem crueldade, né, gente? Então já é um ponto a mais pra ele. E é um shampoo que tem um cheiro assim, ó, shampoo e condicionador, né? Incrível, gente, o cheirinho é especial, o cheirinho de coco. E aí aqui tem a hidratação da mesma linha, que também é vegana. E a hidratação, cheira... Ai, gente, eu amo o cheiro de coco, então tudo cheira muito bem. Eu tenho usado esses três nos últimos dias e eu tô gostando muito do resultado no meu cabelo. E pra depois do banho, eu costumo usar também da Salon Line o de coco Tô de Cachos, que é pra curvas 3ABC e 4ABC. Ele é 100% vegano e não é testado em animais também. Todos são na faixa de 20 reais. Esse aqui, 17,50. O shampoo, se não me engano, 17,50 também. O condicionador, 18 e pouquinho. E a máscara, 20 reais. Eu brinco que são todos patrocinados pela minha mãe. Porque a minha mãe também assumiu os cachos agora. Então a gente tá aí junta nessa. E todo produto que ela compra, que ela gosta, ela compra pra mim também. E me entrega pra eu testar, pra ver se também vou gostar. E essa linha aqui é a linha que ela mais gosta e é a linha que ela mais usa. Por isso que ela comprou a linha toda pra mim, pra eu testar a linha toda junto. E eu gostei bastante. Foi inclusive o último que eu lavei meu cabelo. Lavei com a linha e tô amando. Pra ajudar no crescimento do meu cabelo, eu tô usando o Salon Line também, SOS Bomba. Poderia ser um vídeo patrocinado por Salon Line? Poderia, mas não é. Mas vamos lá, né? Tem vários produtos da Salon Line aqui. E ele comprova o crescimento em 15 dias. Eu sou sincera em dizer que eu não fiz, assim, não vi se cresceu ou não. Porque eu cortei meu cabelo. Cortei bastante, inclusive. E repiquei bastante pra ter esse jogo mesmo pros cachos. Pra eu conseguir acomodar mais os cachos. Quem cortou pra mim foi as meninas do Franz. Elas hidrataram, cortaram, trataram. Pra ele realmente começar a cachear. Que eu cheguei pra elas e falei, gente, eu não tô aguentando mais meu cabelo. Ele... eu quero cachear, mas ele não tá cacheando. Aí eu fui lá, fiz um tratamento, cortei. E aí quando eu voltei pra casa, lavei e tal, passei os produtinhos de cacho e ele começou a cachear mais. Então já tem todo um repicado, um degradê aqui pra gente conseguir mais movimento e tirar mais a progressiva. Porque como vocês podem ver, essa parte de baixo do meu cabelo, uns quatro dedos, ainda tem progressiva. Eu não quis cortar tanto porque eu sou meio apegada. É... se eu tirasse mais quatro dedos, sairia toda a progressiva do meu cabelo. Mas vamos segurar mais um pouquinho, né? Tô usando o shampoozinho aí pra crescimento. E usando também a linha da Cresce Pelo. Também pra crescimento, pra realmente ajudar o meu cabelo a crescer. E eu poder cortar esses quatro dedinhos e ficar cacheada por inteiro. Tava usando junto com o gel e ainda tô usando. Esse... esse... essa... Ô meu Deus! Como é que é o nome? E o que eu tava usando junto com o Jack, que é o que ele mais usa pro cabelo dele, é o da Seda. Mas eu tô optando por shampoo, condicionador, máscara, por tema de pentear vegano. Então eu tô saindo do Seda e entrando na linha Salon Line. E eu gostei, senti que tá contendo muito meus cachos, deixando bem modeladinho. E tô amando o resultado. Mas também uso esse aqui de vez em quando. E um que eu sou apaixonada, que é o gel que funciona pra mim em real. Que eu passo junto com esse aqui. E fica assim, bem bonitinho, bem definido. É esse aqui da Deva Curly. Ele é sem sulfato, sem parabeno, sem silicone e sem crueldade animal. Então, gente, ele dá pra entrar aí junto com o da Salon Line, porque ele não tem crueldade. É maravilhoso, tem um cheiro incrível. A gente, o cheiro dos produtos da Deva Curly são perfeitos. Esse gel não é muito barato. Também foi um patrocinado Mami's. Que ela comprou pra ela e acabou me dando. E, gente, é incrível. Eu amo. E misturar os dois juntos é tipo assim, um combo de sucesso. Mas eu vou pegar ali pra vocês também uma outra opção de gelzinho que eu uso quando eu tô na praia e eu gosto bastante. Pera aí. É da Salon Line também, gente. Eu tô da Salon, né? Mas ele é pra transição capilar. Ele é gel. É um gel em creme. E eu uso muito ele na praia e eu sinto que ele dá uma modelada legal no cabelo. E eu uso na praia porque ele tá na minha bolsa de praia. Então, eu sempre gosto de ter um pra levar pra praia. Mas eu gosto muito desse e do da Deva Curly. E ambos, assim, eu acho que tem... Que deixa o meu cabelo bem modeladinho e bem bonitinho. E você aí do outro lado? Você já assumiu os teus cachos? Como é que tá? Tá passando por esse momento de transição? Já tá se sentindo maravilhosa de cabelo cacheado? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você quer saber mais desse processo. Do processo de como é a lavagem do meu cabelo. Como eu faço condicionador. Como eu faço o amassadinho pra ficar mais cachadinho. Mais detalhes desse processo realmente de cuidados com o meu cabelo. Curte bastante esse vídeo. Comenta aqui embaixo. Que aí eu trago um vídeo só mostrando como tá sendo os cuidados certinho. Bem passo a passo pra vocês. Ah, já desce aqui embaixo também. Deixa seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Muito like se vocês querem esse vídeo aí de... Como é o passo a passo do meu cabelo. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.